Quem está debaixo da graça não fala em condenação porque a condenação se baseia na transgressão da lei. Se eu falo em condenação, eu estou baseado na lei. Estou debaixo da lei. Por que os crentes falam em condenação? Porque eles estão na transgressão da lei, se baseando no mérito humano de cumprir ou não a lei. Por que a gente condena alguém à prisão aqui nesse planeta? Porque a gente está... Condena porque ele transgrediu a lei. A base é a lei. Por que a gente não condena ninguém diante de Deus? Porque a base é a fé, a fidelidade de Cristo. Então não tem condenação. É impossível falar de condenação. Se eu falo em condenação, a minha base é a lei. Então eu sou um legalista. Quem fala em condenação é um legalista. Por isso que falo em Romanos 8.1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ou seja, não é que nenhuma condenação há diante de Deus. Na mente da pessoa não se vê a condenação. Porque a base é a graça. A condenação fala quem está na lei, quem é legalista. Porque a condenação é baseado em transgressão de lei. É simples assim. Então, Jordão, o Cristo já existia antes da criação de todas as coisas. Ele já existia. Isso você pode ter certeza. Até porque o escritor disse... João escreveu dizendo que no princípio era o verbo, a palavra. Está se referendo ao Cristo. O verbo estava com Deus. Ou seja, o verbo, a palavra, o Cristo estava com o Altíssimo. E o verbo era Deus. Ou seja, Jesus, o que nós chamamos de Jesus, que ele passou a receber o nome de homem, o nome de ser vivente, depois que ele nasceu. Mas ele já existia, entendeu? Jesus é o próprio verbo de Deus, a palavra de Deus. A palavra encarnada que se fez carne. Quando a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, ele é o único filho de Deus que nasceu e assumiu a forma humana. Nenhum outro ser celestial nasceu de ventre humano, de um ventre terreno e assumiu a nossa forma. Por isso que ele é o único filho de Deus. O único filho nascido. O único que veio de lá, do plano espiritual, e assumiu a forma humana. Entendeu? Não está dizendo que ele era o único filho, o único ser que... ou o primeiro a ser criado como filho de Deus. Não. Está dizendo que ele é o único ser celestial, o único filho de Deus, nascido de mulher. Por isso que o próprio Jesus disse assim, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Mas ele está falando como sendo um ser espiritual que assumiu a forma humana. Ele é o unigênito, o único a passar por esse processo. Observa que a escritura diz que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Está falando de Jesus. Então ele já existia. Quando o Altíssimo diz assim, façamos o homem, ele está se referindo, não só a sua pessoa, mas todo um conjunto de fatores que foi utilizado para que a raça humana fosse criada. Entendeu? Façamos. Claro que as pessoas, as pessoas se utilizam desse termo façamos para dizer que ali estava o pai e o filho e o Espírito Santo para defender a doutrina da trindade. Eu não desclassifico, como também não defendo a doutrina da trindade. Mas eu acho muito prematura a pessoa defender que são apenas três ou que é apenas um. A escritura diz que só há um Deus, um só batismo, uma só fé. Aí a gente tem que ver o contexto a que está se referindo. Claro que acima de tudo e de todos tem um ser supremo. Mas quando o termo diz façamos, está tirando essa limitação. Está tirando essa limitação. Está nos deixando a entender de que o plano espiritual é muito mais complexo, é muito mais grande na sua dimensão, enfim, é infinito. É muito maior do que o que nós pensamos. É isso aí, minha amiga Jane. Só que o Cristo, ele não estava na criação como filho, como filho de Deus. Jesus é chamado de o filho de Deus depois que ele assumiu a forma humana, depois que ele nasceu do ventre de Maria. Aí sim, é o verbo que se fez carne. É o Deus que se fez filho. O pai que se fez filho. Entendeu? Palavra. Até então, ele não era o filho de Deus. Jesus, antes da cruz, Jesus não deve ser visto como o filho de Deus. Por isso que eu acho prematura e falida o conceito de trindade. Jesus, antes da cruz, ou antes de assumir a forma humana, ele não era filho. Não devia ser chamado de filho, porque esse conceito hierárquico, ele segue um padrão de vida terreno. O pai, o filho, o irmão, o genro, o cunhado, a nora, a sogra, aí vai distanciando o grau de parentesco. Entendeu? No mundo espiritual não existe isso. Por isso que ele é chamado o filho de Deus. Por quê? Porque ele assumiu a forma humana. E todos os seres criados ou nascidos nesse plano terreno são filhos de Deus. Por que ele recebeu o nome de o unigênito filho de Deus? Porque ele foi o único sendo Deus que assumiu a forma humana, que nasceu e não foi feito, que não foi criado. Ele assumiu a forma, nasceu, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria e nasceu. Ele não nasceu de forma natural. Então, antes, ele não deve ser visto como filho de Deus antes de nascer. Entendeu? Por isso que o próprio João escreveu e o verbo era Deus. Não diz o verbo era o filho de Deus. Observa que na Bíblia, na Escritura, é chamado de filho todo, todas as coisas ou todo o ser que foi criado. Entendeu? No caso de Jesus, antes de nascer, ele não deve ser visto como filho porque ele nunca foi criado. Ele não é criatura. Ele é criador. Ele estava na criação. A Escritura diz todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele não é criatura. Ele é criador. Mas ele é o criador que se fez criatura. Por isso, recebeu o nome de filho. Filho de Deus. Ele é o verbo, a palavra que se fez carne. Isso é bem complexo, mas é gostoso da gente aprender. É justamente aí que nós identificamos qual foi o sacrifício. O sacrifício não foi o ritual lá na cruz, não. O sacrifício foi ele sendo Deus, sendo criador, ter que assumir o ventre materno, o ventre de uma mulher terrena, e ele sendo criador, passar pelo processo e se tornar uma criatura. Ele sendo criador, ele sendo o pai de todas as coisas, se fazer filho. Esse foi o sacrifício. É aquela velha questão. Todo mundo, não é nenhum sacrifício para quem é pobre, para quem passa necessidade, luta, enricar. Não é nenhum sacrifício. Agora, para quem é um milionário, descer ao nível de pobreza ou de miséria é um sacrifício. Ele pode até descer, mas por um caso acidental, ou se ele falir, perder tudo, mas de vontade própria, ele abrir mão de tudo para se tornar um pobre, porque quer ser pobre e ter experiência, para ele é um sacrifício. Ninguém quer passar por isso. Então, essa foi a experiência, esse foi o sacrifício. Foi Jesus, sendo o verbo de Deus, a palavra, ou o próprio Deus, assumir a forma humana, se tornar um ser físico e mortal. Esse foi o sacrifício. Para que ele assumiu esse sacrifício? para que no corpo físico ele pudesse reconciliar o ser que estava caído da comunhão com o Pai. É isso mesmo, o Jordão. É isso mesmo, o Jordão, o René. Porque para ele morrer a nossa morte, ele teve que assumir a nossa forma. Entendeu? Porque Adão pecou sendo criatura. Aí Deus, aí Cristo, sendo o verbo de Deus, teve que assumir a forma humana. Ele precisou. O sacrifício foi justamente isso, ele passar por todo esse processo. O sacrifício não foi uma coisa específica. O sacrifício foi um conjunto de fatores que foi preciso ser feito em Cristo para que a humanidade fosse reconciliada. O sacrifício não foi só uma coisa, não. Foi um conjunto de fatores. Entre elas, ele abriu mão da sua glória, conforme está lá em Filipenses 2, que ele, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou até a morte de cruz, até a morte, né, e morte de cruz, e assim, enfim, vai. Isso aí faz parte do sacrifício. Ele descer da sua patente, da sua postura, assumir nessa forma, e na nossa forma, ele assumir a nossa culpa, o nosso pecado, morrendo a nossa morte. Nossa, isso é, isso é fantástico. a gente parar para meditar nisso aí, isso não tem, não tem coisa melhor. O sacrifício, olha só, Jesus, ele foi comparado como o cordeiro. O sacrifício não era só o ato do cordeiro morrer. Pá, sangrou o cordeiro, derramou sangue, morreu. Não, o cordeiro passava por todo um processo, e aquele processo já era o sacrifício. Fazia parte do sacrifício, entendeu? O cordeiro era lavado, tinha que banhar o cordeiro todinho para limpar ele, para poder passar pelo sacrifício. Jesus foi batizado, simbolizando o cordeiro sendo lavado. O próprio João Batista disse, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir dali, do batismo de Jesus, ele já estava deixando evidências claríssimas de que o sacrifício começava a partir dali. Então, todo um processo fazia parte do sacrifício. Jesus, ele já era a propiciação, mas ele teve que passar por todo o sacrifício, todo o processo, na verdade. A sua morte, assumindo a nossa culpa, o nosso pecado, e a separação dele com o pai, quando ele disse Deus meu, por que me desamparaste? A separação ali foi a consumação de todo o processo sacrificial. Aí sim, aí fica top. É fácil de identificar o que foi o sacrifício. É só observar tudo o que Jesus passou antes de dizer está consumado. O sacrifício foi tudo o que ele viveu antes da sua morte, antes do momento de dizer está consumado. Quando ele disse está consumado, pronto, concluiu a obra. Entendeu? Agora tem uma curiosidade que me surgiu nesse momento. Eu queria dividir ela com vocês. Jesus disse está consumado, só depois mataram ele, claro. Aí a pergunta é, Jesus salvou o mundo antes da sua morte? Jesus nos justificou antes da sua morte? Porque quando ele disse está consumado, ele estava dizendo que a obra que ele veio realizar estava consumada. Entendeu? A obra da justificação. aí ele só morreu por quê? Porque ele como ser humano que já havia sido sentenciado, ele precisava morrer mesmo, passar por aquela morte. Mas a pergunta é essa, quando ele disse está consumado, ele deu o homem já como salvo antes da sua morte? Porque eu, a gente, eu pelo menos nasci, me criei, estou até hoje ouvindo o povo dizer que o homem é salvo porque Jesus morreu. Mas se a gente for observar pelo lado, pela visão que o René está dizendo aí, a morte que nos justificou, que nos salvou, não foi a morte física, que é o que os infelizes pregam. Não é a morte física lá no madeiro. Não. Foi a separação do pai. Daí a gente entende que antes de Jesus morrer a morte física, antes da lança entrar no peito dele e ele respirar, nós já havíamos sido salvos. Para para pensar nisso aí, alguém diz alguma coisa aí? Alguma coisa aí? Não, Jordão. Mas se tu levar por esse lado aí, tu vai voltar para aquele entendimento de que o sacrifício físico foi o que fez valer a pena. Eu entendo, eu estou meditando aqui e estou chegando ao entendimento de que quando ele disse está consumado é porque de fato estava consumado. Ele declarou que a conclusão da obra está consumado, ou seja, está concluído. Ele não quis dizer está consumado, mas só daqui a pouco quando eu morrer. Não, não, não. Quando ele disse está consumado, ele quis dizer o homem está salvo. Entendeu? Por quê? Porque a morte, a morte espiritual, ele sofreu primeiro. Depois foi que ele sofreu a física. A morte espiritual é a separação. Ele disse, pai, por que me desamparaste? Depois que ele disse isso, quando ele disse isso aí, ele sentiu a separação. Ele sofreu a morte espiritual, que é a separação do pai, a comunhão. Então, quando ele sofreu essa morte aí, aí ele bradou, está consumado. Pode observar. Ou seja, quando ele assumiu, sofreu a nossa morte, a morte espiritual, aí ele nos inocentou, nos tornou inocentes. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Isso no espírito. Depois que ele disse está consumado. Depois que ele disse está consumado, ele podia morrer, enfim. Mas, o que de fato nos tornou salvos e justos foi a sua morte espiritual. Então, nós fomos salvos antes do Jesus físico morrer. na cruz. Antes da lança transpassar ele. Antes dele dar o último suspiro, o mundo já tinha sido salvo. Por quê? Porque o que nos salvou não foi a morte física, foi a morte espiritual. Vê se bate aí. Calcula comigo. Isso não é uma afirmação, não. Isso é um pensamento. Eu estou botando aqui a cachola para rodar. Isso, Romildo. Porque Jesus, ele morreu as duas mortes. Ele morreu a morte física e morreu a morte espiritual. Mas, na ordem cronológica, ele morreu primeiro a morte espiritual, que foi a separação do pai e depois ele sofreu a morte física. Entendeu? Duas mortes. Ele sofreu as duas mortes. com a primeira morte, que foi a morte, que foi a morte da separação, que era a que ele veio cumprir mesmo para reconciliar o homem com Deus. Quando ele morreu essa, ele disse, está consumado. Pronto. Ele salvou o homem. A outra morte, ele precisou morrer. Por quê? Porque ele tinha que concluir a sua carreira como o homem na terra, como Jesus físico. Entendeu? Ele cumpriu o seu papel, salvando a humanidade no âmbito espiritual e depois cumpriu o seu papel, terminou a sua carreira como Jesus físico, morrendo a morte física. Não, Jordão. O que fez ele separar de Deus foi a nossa... Ele assumiu o nosso pecado, a nossa culpa. Entendeu? Ele, na cruz, ele disse... Por diversas vezes ele disse... Primeiro ele disse, Pai, perdoa eles porque ele não sabe o que fazem. E quando ele disse eles, ele não estava se referindo só àqueles que estavam lhe afrontando, não. Depois ele disse, Pai, não lhes impute essa maldade, não lhes impute esse pecado. Ou seja, não atribui a ele esse pecado. Imputar é atribuir. Quando Jesus disse assim para o Pai, não atribuir o pecado aos homens, já estava dizendo que ele estava assumindo os pecados deles. Mesmo eles cometendo o ato de matá-lo fisicamente, não seria atribuído a eles o ato criminoso como pecado. Entendeu? Então foi isso que fez com que eles se separassem de Deus. Ele assumiu o nosso pecado, porque o que separou Adão de Deus e o resto da humanidade foi o pecado. Então quando Jesus assumiu o Cristo, assumiu os pecados dos homens, isso fez dele separado e fez dos homens sem pecados reconciliado. Por isso que ele bradou está consumado, ou seja, eu assumi o pecado de todo mundo. Agora fisicamente eu posso morrer, do jeito que morrer, mas o homem agora já não é mais pecador. A gente identifica a hora que o mundo, a hora que nós fomos perdoados, a hora que o mundo foi reconciliado, porque o Pai reagiu, o Pai reagiu. Quando ele assumiu os nossos pecados, a hora que ele percebeu que estava ausente do Pai, foi quando ele gritou, Pai, por que me desamparaste? Eli, Eli, la massa baquitane? Então quando ele disse isso, ele sentiu a ausência do Pai. Foi a hora que ele percebeu que todos os pecados estavam sobre ele, porque antes ele não tinha pecado. Então foi nessa hora aí que ele bradou, que a gente identifica que o mundo foi salvo. Quando ele disse, por que me desamparaste? Porque ele só foi, segundo a linguagem, só foi desamparado pelo Pai quando nós fomos reconciliados com o Pai. Eita maravilha! Não, Jordão, Jesus não precisou fazer nada na prática para se separar de Deus. Ele assumiu os nossos pecados, porque o pecado não é prática, pecado não é obra. Adão não teve que fazer nada para pecar. O pecado de Adão foi espiritual, não foi uma prática, foi uma atitude, foi no entendimento. Entendeu? Do mesmo jeito, Jesus assumiu a culpa de Adão, logo assumiu a culpa da humanidade. Ele não precisou fazer nada para se separar de Deus. Só ele assumindo os pecados da humanidade já fez com que a humanidade se reconciliasse e ele se tornasse separado. Ele simplesmente trocou de lugar. Ele saiu, tirou o caba que estava na cadeia, o caba ficou livre e ele entrou para dentro da cela. Pronto. Aí ele morreu dentro da cela e depois foi tirado. Essa é a questão. Trocou de lugar com o preso. É justamente isso, René. A gente está falando da mesma língua, só que um está falando da mesma coisa, só que um está falando em português e outro em inglês. Mas é a mesma coisa. Se traduzir, vai dar no mesmo. Jesus assumiu o pecado da humanidade. A humanidade estava debaixo da maldição herdada por Adão. Jesus pegou essa maldição e assumiu para si. Entendeu? O mundo estava separado. Jesus assumiu, não foi a separação. Não. Jesus assumiu aquilo que separou o homem de Deus, que foi a culpa. Jesus assumiu a culpa do homem. A gente for sistematizar o termo pecado e o que é pecado. Não. Jesus assumiu a culpa da humanidade. Pronto. Eles agora são inocentes. Eu assumo o débito, a dívida. aí o mundo foi reconciliado, foi religado, foi justificado e Cristo se fez pecador. Ele se fez. Olha só. Ele não era. Ele não pecou. Ele se fez. Quando? Quando assumiu a minha sentença. Quando assumiu a minha culpa. Entendeu? Aí sim. Aí sim. Quando ele assumiu a minha culpa, ele se fez pecador e morreu. Foi separado. Deus é o seguinte. esse rapaz está intrigado contigo. Ele fala o seguinte. Reconcilio ele contigo e fique sem falar comigo. Por isso que ele diz. Por que me desamparaste? Porque você assumiu. Você assumiu a culpa desse cabo aí. Você tomou as dores desse povo aí. Quando ele assumiu o pecado da humanidade, a humanidade ficou limpa, sem pecado e ele se tornou pecador. Aí com a sua morte, ou seja, com a sua separação, ele justificou a todos. É isso.